MÚSICA Tá de fogo Tá de fogo O mangó pro churrasquinho Tá de fogo Tá de fogo Pro Davi e pro Dentinho Tá de fogo Tá de fogo Tá de fogo Paraíba te pega sim Tá de fogo Tá de fogo Tá de fogo Mano, dá que não esqueci Tá de fogo Tá de fogo Tá de fogo Vou botar devagarinho Vou botar devagarinho Vou botar devagarinho Vou botar devagarinho Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu tô com o balinho do Mandela 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 Quando eu solto a batida perfeita Ela dança daquele jeitinho Quando o cabaré pega fogo Ela sabe que tá no Mandela o manguinho Sabe que tá no Mandela o manguinho Eu vou filmar pra paz gostosa Tá de foguinho Tá de foguinho Tá de foguinho Com um angol pro churrasquinho Tá de foguinho Tá de foguinho Tá de foguinho Pro Davi e pro Dentinho Tá de foguinho Tá de foguinho Paraíba te pega sim Tá de foguinho Tá de foguinho Mano o bebe e não esqueci Tá de foguinho Tá de foguinho Tá de foguinho Vou botar devagarinho Vou botar devagarinho Vou botar devagarinho